Ele não tem problemas de pequenos curtos que possam gerar uma fonte de ignição e consequentemente uma explosão quando eu tenho uma atmosfera que está dentro da faixa de explosividade, dentro daquele limite de explosividade que a gente conhece quando nós falamos de espaço confinado, por exemplo, e outros serviços que tenham esse tipo de características, a zona 0, 1 ou 2 para gases, a zona 20, 21 ou 22 para poeiras e fibras combustíveis. Você não vai encontrar aqui nesse equipamento um símbolo da TEX como na União Europeia ou a sigla EX que caracteriza os equipamentos intrinsecamente seguros, mas ele não tem nenhum problema, ele pode ser usado até numa zona 2 de área classificada. Lembrando sempre que zona 2 é a zona onde eu tenho a menor probabilidade de ter uma atmosfera explosiva, ok? Pois bem, dando continuidade, então, esse equipamento ele tem um manuseio muito simples, tá? Eu achei a forma de você manusear o 2700 bem intuitiva, bem prática, então você não vai ter aqui maiores problemas para poder fazer a utilização do equipamento. Para ligar, vocês vão apertar aqui na teclinha verde dele, aí beleza, ele vai abrir a tela lá de bem-vindo, vai mostrar algumas configurações dele, assim como havia nas versões anteriores, e você já vai ter acesso ao menu, vamos dizer assim, onde você pode fazer as configurações do equipamento, tá? Ele tem uma quantidade de teclas bem menor, né, do que as versões anteriores, Então, você pode ver ali que você não vai ter um monte de tecla de evento, e setinha para cima e para baixo, para os lados, ou seja, ele ficou muito mais didático para você conseguir usar, tá? Lembrando sempre que a Struterm, ela tem, para quem comprar os equipamentos, uma equipe técnica altamente especializada que pode dar todo o suporte técnico ao usuário, e isso eu acho muito importante, o serviço pós-venda, né, tendo em vista que algumas empresas acabam vendendo o produto e não dão um atendimento pós-venda adequado para o cliente, né, em caso de dúvidas, por exemplo, ou problemas no equipamento. Bom, então quando a gente dá uma olhadinha mais de perto, aqui no DOS 700, a gente pode ver que nós temos aqui uma teclinha, né, para cima e para baixo, onde a gente consegue mudar aqui o display e visualizar as configurações dele. Então, a gente consegue, desde lá de cima, ver a parte onde eu tenho o nível de pressão sonora instantâneo, a quantidade de bateria e memória que eu tenho no equipamento, aqui tem os dados da última medição que eu fiz, uma dose bem baixa mesmo, mas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os resultados para fazer a interpretação, a projeção da dose, nós temos o LAVG, que é o nível médio de ruído, que equivale ao nível de exposição conforme a NH0-01 da Fundacentro, nós vamos ter o LAQ para taxa de duplicação de dose igual a Q3, TWA, etc, etc, uma série de parâmetros ali. Bom, o que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte, clicando... Bom, então, clicando aqui no botão verde novamente, vai ser aberta a opção configurações e memória, tá? Clicando de novo no verde, nós vamos para o menu de configuração. Nós vamos ter várias opções aqui, desde ajuste de relógio, contraste, desligamento automático, esse dosimento tem uma função de temporizador, você consegue programar quando a sua dosimetria vai começar, quando ela vai terminar, isso é bem legal quando você não consegue ficar acompanhando a dosimetria durante um bom tempo, o bloqueio automático de teclado, etc, etc. Bom, eu quero me ater principalmente, para até o vídeo não ficar muito longo, a esse campo aqui, a parte de dosimetria, tá? Não sei se está ficando nítido aí. Dosímetro. Então, clicando aqui no dosímetro, vocês veem que abriu aqui três opções para mim. Eu tenho dose 1, dose 2 e dose 3. Vocês se recordam que eu falei do D1, D2 e D3? Então, basicamente é isso. É aqui que eu consigo configurar os meus parâmetros para fazer dosimetrias simultâneas, tá? Eu consigo fazer até três dosimetrias simultâneas usando parâmetros diferentes. O primeiro parâmetro que eu tenho aqui, ele já vem pré-configurado para eu atender a NR15. Não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas eu tenho aqui a opção, tem um simbolozinho de verificação, assim, na NR15, aqui à esquerda. Quer dizer que ele está selecionado. Mas eu poderia ver que eu tenho várias opções aqui. Eu tenho as normas da MSHA, que eu tinha falado para vocês da parte de mineração. Eu tenho a CGH, eu tenho a norma da ISO, ou seja, eu tenho várias possibilidades aqui que já estão pré-configuradas, tá? Basta apenas eu selecionar alguma delas aqui que eu já conseguiria fazer a medição de acordo com esses parâmetros. Da OSHA, por exemplo, tá? Mas o mais legal é que você mesmo poderia configurar, né? Aqui eu tenho opções de usuário onde eu poderia também configurar uma especificação própria. Se eu quisesse atender uma requisição interna de um cliente, por exemplo, eu poderia, eu mesmo, fazer essa configuração. Se você for aqui no usuário 2, você consegue ver que você vai ter as mesmas opções. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma medição agora para atender a NHO, vocês estão vendo que ela está selecionada aqui como minha segunda opção. Ou seja, enquanto o D1 vai fazer a análise de ruído para atender a legislação trabalhista, D2 vai fazer para atender a NHO01, que é um parâmetro mais técnico. Para fazer isso, bastaria apenas eu habilitar aqui. Na hora que eu cliquei no botão verde, vocês perceberam que apareceu de desabilitado para habilitado. Se eu deixo desabilitado, significa que só D1 vai estar funcionando. Se D1 está funcionando, significa que eu vou fazer apenas as medições utilizando aquele primeiro usuário e que ele vai fazer a análise de ruído baseado apenas na legislação trabalhista. Se eu deixo habilitado aqui, então, essa segunda opção, ele vai fazer a análise com base na NHO01 da Fundacentro. Aí vamos supor, então, que eu quero usar o D3, o terceiro usuário que eu tenho aqui. Vocês estão vendo que ele está desabilitado. Eu não tenho nenhuma opção selecionada, até que eu chego aqui na CGH e vejo que ela está lá com um sinalzinho de um check-in ali, um check, né? Como se eu estivesse ali apontando que esse terceiro usuário vai fazer a medição de ruído com base nos parâmetros internacionais da CGH. E aí, para deixar ele válido, só era vir aqui em habilitar. Ah, Gustavo, mas eu não quero fazer com base na CGH, o terceiro. Eu quero fazer com base na ISO 85. Então, basta apenas eu chegar aqui na norma ISO 85, selecionar e clicar aqui nessa parte que tem o botão verdinho, na setinha que aponta para a esquerda, que ele vai ser selecionado. Ah, se eu quisesse usar os parâmetros da OSHA, eu ia aqui na OSHA, na opção dela, e pumba! Que clicaria com esse mesmo botão aqui da esquerda, em cima, que ele seria selecionado. mas... que ele era o mesmo botão